Turma, nesse vídeo a gente vai falar sobre deficiência nutricional. Eu vou mostrar pra vocês quais são os principais sintomas das deficiências nutricionais de macronutrientes nas plantas no jardim. Então a gente vai entender como que a gente vai observar os sinais, o que a gente vai tirar de conclusão e quais são os fatores relacionados com a deficiência nutricional, quais são as causas e também quais são os tratamentos. Me acompanha até o final desse vídeo, vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda, meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro agrônomo, faço atendimento especializado para jardins e áreas verdes. Vamos falar então sobre deficiências nutricionais nas plantas nos jardins. Deficiências nutricionais nas plantas ornamentais. Antes de mais nada, eu preciso começar esse vídeo falando das dificuldades que existem da gente fazer um diagnóstico de algum problema nas plantas. Não é uma tarefa simples. A gente precisa ter na nossa mente vários alinhamentos para que a gente não tire conclusões precipitadas e não faça diagnósticos equivocados. Vou falar para vocês que é muito comum, é muito fácil a gente errar um diagnóstico quando a gente vai tentar interpretar algum problema numa planta. A gente precisa ter em mente um fator, um conceito que eu desenvolvi que é os cinco pilares das plantas saudáveis. Que isso vai ajudar demais a gente pensar as necessidades das plantas e guiar nas nossas interpretações e fazer os nossos diagnósticos. Quais são esses cinco pilares das plantas saudáveis? Bom, água, luz, nutrição, manejo e ambiente. Então, se a planta, dentro daquela espécie vegetal, a gente considerando as necessidades de cultivo daquela espécie de planta, se ela tem todas as suas necessidades atendidas em água, luz, nutrição, manejo e ambiente, essa planta vai estar num bom desenvolvimento, vai ter boa saúde e vai ter todo o seu potencial alcançado. Agora, se a gente não tem algum ou alguns, ou nenhum também, né, que é possível, mas se a gente não tem algum desses pilares em equilíbrio, atendendo as necessidades da planta, a planta vai começar a mostrar problemas. E a gente precisa ter isso em mente na hora de diagnosticar um problema. Uma planta, ela pode ter vários problemas que levam aos sintomas de deficiência nutricionais. Não necessariamente um problema de fertilidade do solo, não necessariamente a falta de nutrição ou a falta de um elemento no substrato, no solo que ela é cultivada. Uma planta que não recebe irrigação na quantidade adequada, ela vai ter problemas nas raízes e, consequentemente, pode ter uma manifestação de deficiência nutricional. Mesmo que os elementos, mesmo que os nutrientes existam no solo. Se uma planta tem alguma doença ou alguma praga nas raízes, a planta também vai ter dificuldade na absorção de nutrientes e também vai manifestar sintomas de deficiência. Então, vejam, são muitas coisas que podem levar ao sintoma da deficiência nutricional. Mas aqui a gente vai supor apenas o domínio da nutrição. Uma situação que a gente consegue resolver na adubação. Então, vamos entender quais são os principais sintomas das plantas ornamentais em termos de macronutrientes. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. A gente vai falar desses nutrientes aqui. Começando, então, pelo nitrogênio. Nitrogênio é o elemento, é o nutriente mais demandado, mais exigido pelas plantas de modo geral na natureza. Então, as plantas precisam de uma quantidade constante de nitrogênio pra poder se manter, pra poder ter o seu metabolismo funcionando direitinho. Quando a planta não tem o nitrogênio na quantidade adequada, bom, ela vai ter vários probleminhas, mas o principal sintoma é o amarelamento da planta, começando com o amarelamento na parte mais baixa da planta, nas folhas mais velhas. Se a gente tá falando de uma planta que tem um hábito ali, uma carinha, uma arquitetura, né, um corpo de vários ramos e folhas conectadas nesses ramos, as folhas mais velhas vão começar a mostrar um amarelamento generalizado. A folha fica inteira amarelada. Se a gente tá falando de uma planta de um hábito meio cispitoso, como um capim, por exemplo, o que a gente encontra é folhas mais amareladas na parte de fora dessa tolceira do capim e também na parte de baixo. Então, a deficiência em nitrogênio, a gente sempre vai encontrar no começo do sintoma as folhas mais velhas mostrando esse amarelamento generalizado. Depois que a planta já tá com deficiência em nitrogênio por muito tempo, ela tá muito tempo sem ter a quantidade de nitrogênio necessária pra manter o seu metabolismo, essa planta vai mostrar amarelamento generalizado em todas as folhas. Então, vejam, uma planta totalmente amarela pode sim ser um sintoma visual de deficiência em nitrogênio. Quando a deficiência é em fósforo, a gente tem muita dificuldade na interpretação da deficiência desse elemento. Por quê? Ao contrário do que muita gente diz sobre plantas com deficiência em fósforo apresentam folhas avermelhadas, nem toda planta apresenta esse comportamento. A gente encontra isso em algumas monocotiledôneas, como sorgo, como milho, até em algumas orquídeas. Mas, no geral, a gente não tem um sintoma muito evidente, muito nítido ou visual de deficiência nutricional em fósforo. O que acontece é, a planta começa a ficar com seu crescimento muito prejudicado, a planta cresce muito devagar. Então, esse é o principal sintoma e é difícil da gente ter essa percepção visual, né? O que é uma planta que cresce rápido ou uma planta que cresce devagar? Se a gente não tem uma mesma espécie do lado comparando, fica difícil ter essa percepção. Então, o fósforo é o elemento mais difícil da gente considerar no momento de coletar imagens, assim, questões, aspectos visuais da planta para fechar esse diagnóstico. Então, é difícil. Vai precisar de uma análise de solo aí. O potássio é uma deficiência nutricional que acontece com uma certa frequência nos jardins. Não é tão raro de encontrar, não. A deficiência em potássio, ela aparece geralmente nas folhas mais velhas das plantas e o sintoma principal é o amarelamento seguido de necrose. O que é a necrose? A folha começa a queimar, a folha começa a secar. Na parte de fora da folha, então, na borda das folhas mais velhas, a gente começa a encontrar um amarelamento seguido por queimadura ou da ponta ou das bordas. Agora, uma coisa muito complicada é que deficiência nutricional em potássio também parece um problema de excesso de potássio. Quando a gente faz uma adubação excessiva de potássio, a planta apresenta sintomas de fitotoxidez. E o sintoma da deficiência é o mesmo, geralmente, que o sintoma da fitotoxidez por potássio. Então, fica um pouco complicado. A gente precisa olhar direitinho e investigar o histórico de adubação dessa planta. Tá faltando ou tá em excesso? Antes da gente tomar qualquer decisão. Então, potássio, geralmente, a deficiência aparece nas folhas velhas com o amarelamento da borda das folhas, seguido por necrose da ponta e também da borda. Deficiência em cálcio não é comum da gente encontrar, mas ainda é possível sim. A gente tem um problema muito sério que acontece com a competição entre potássio, cálcio e magnésio. A gente chama essa competição desse trio de inibição competitiva. Adubação excessiva de potássio causa inibição de cálcio e magnésio. Adubação excessiva de cálcio causa inibição de magnésio e um pouco de potássio. Excesso de magnésio não costuma dar muito problema com cálcio e magnésio, mas pode dar um pouco de inibição de cálcio também. Então, esses três elementos, eles brigam muito entre eles. Quando a gente faz uma adubação excessiva, a gente pode encontrar desequilíbrio e sintomas de problemas entre esses três nutrientes. Então, a gente cai aqui numa vala muito mais complexa pra lidar. Mas, deficiência em cálcio, a gente sempre vai encontrar na ponta do broto. Na ponta do broto, porque o cálcio é um elemento que é muito pouco móvel na planta. A gente considera até que ele é imóvel. Então, a planta, ela não consegue tirar o cálcio das folhas velhas e mandar pra ponta do broto de crescimento ativo. Quando falta cálcio no solo, o broto é o primeiro lugar que começa a apresentar problemas. A planta não consegue tirar de mais nenhum lugar pra mandar onde precisa. Então, o cálcio, quando falta, vai apresentar o sintoma de encarquilhamento e deformação dos brotos, da ponta de crescimento ativo. Geralmente, o sintoma que aparece são folhas no formato de foice. A folha cresce deformada nesse formato de gancho, de foice. É o principal sintoma da deficiência em cálcio. Deficiência em magnésio. Esse é facinho da gente encontrar, porque o magnésio, ele tem um sintoma que é muito característico. A gente fala que é a clorose internerval. Esse palavrãozão todo aqui, clorose internerval, a gente pode traduzir por amarelamento entre as nervuras. Então, as folhas mais velhas, a deficiência de magnésio aparece geralmente nas folhas mais velhas. As folhas mais velhas ficam amareladas entre as nervuras, mas a nervura continua verde. Então, esse é o principal sintoma da deficiência em magnésio. A deficiência de magnésio pode ser induzida pelo excesso de cálcio e por potássio. Então, atenção, cuidado nesse ponto. Investiga o histórico de adubação. E a deficiência em enxofre, ela aparece nas folhas mais jovens. Não necessariamente ali no brotinho de crescimento ativo, como é o caso do cálcio, mas as folhas mais jovens, elas apresentam um amarelamento generalizado. É um amarelamento meio esbranquiçado. Um amarelamento muito sintípico. É um amarelamento diferente daquele amarelo da falta de nitrogênio. O verde amarelado, ele fica com uma cara meio pálida, meio esbranquiçada. Então, a deficiência em enxofre, ela aparece nas folhas mais jovens. E eu vou aqui fazer um parênteses. Muito cuidado com aqueles diagramas, aquelas fosas, aqueles desenhos, aquelas representações de deficiências nutricionais de plantas, de sintomas de deficiências nutricionais que vocês encontram pela internet. Muitos desses diagramas, muitos desses desenhos, essas ilustrações estão erradas em algum elemento. Então, muito cuidado. É muito difícil a gente pegar e simplificar tanto assim um conjunto de deficiências nutricionais num papel, numa ilustração, e tentar abarcar todo o reino vegetal ali dentro. A gente entende que é típico alguns comportamentos que a gente encontra com maior frequência, como esses que eu estou passando aqui para vocês, mas muito cuidado. A maioria dessas ilustrações que eu encontro pela internet, elas têm algum erro. Então, cuidado na hora de considerar aquilo como verdade e sair propagando ou compartilhando por aí. Como que a gente faz o tratamento, então, de uma planta que está em deficiência nutricional? Reforço aqui. Cuidado para não confundir outros problemas, como pragas, doenças, falta de água ou excesso de água, luminosidade em excesso ou pouca luz, os outros pilares das plantas saudáveis, né? Cuidado para não confundir problemas nesses outros domínios com deficiências nutricionais, porque senão você vai começar a fazer adubação na planta e o problema é outro que precisa ser resolvido. Então, atenção nisso, tá? Mas supondo que o problema seja, de fato, adubação, seja questão de nutrição. A gente vai fazer o tratamento com a adubação correta para devolver a fertilidade daquele solo. Esse tratamento, ele não acontece de uma única vez. Dependendo do grau de deficiência que a planta se encontra, ela pode demorar muito para poder voltar ao estado de crescimento normal dela. Então, a gente vai fazer um tratamento por quatro meses, fazendo a aplicação de um adubo. E aí, atenção aqui que eu já estou passando a dica para vocês, a gente vai fazer a aplicação de um adubo completo. Se a gente tem certeza que aquele nutriente que está faltando é o nitrogênio, é o cálcio, é o potássio, é o enxofre, a gente pode usar um adubo que tenha só aquele elemento, um adubo simples. Como, por exemplo, no caso do nitrogênio, pode usar uma ureia ou um sulfato de amônio, por exemplo. No caso do cálcio, você pode usar um calcário ou um gesso. Ou, se for um enxofre, você pode usar o sulfato de amônio também, que seria o mesmo tratamento do nitrogênio. Mas, se você não tem muita ideia do problema, questão nutricional, se é mais de um nutriente, eu recomendo que você faça adubação com um adubo completo, uma formulação completa. Tem vários no mercado. O que é um adubo de formulação completa? É aquele que vai ter todos os macro e micronutrientes na composição. Como, por exemplo, Forte Jardim, é um adubo que tem a formulação completa. Ouro Garden, também é um adubo que tem formulação completa. A Gamaster, da Iorim, também é um adubo que tem formulação completa. Esse vídeo não é patrocinado, só estou trazendo para vocês as opções que a gente encontra no mercado. Você vai usar metade da dose recomendada pelo fabricante, na embalagem do adubo, e vai fazer a aplicação dessa metade da dose, quatro meses seguidos. Então, você vai considerar metade da dose, ali em flores, folhagens, no que está recomendado no rótulo, você vai usar metade e vai fazer a aplicação mensal, uma vez por mês, por quatro meses. Assim, você vai devolver todos os nutrientes que a planta precisa. E você sempre vai precisar observar a resposta da planta. Se, de repente, no segundo mês de tratamento, você vê que a planta está começando a apresentar algumas folhas meio queimadas, para de adubar e vai investigar o que está acontecendo além da questão da nutrição. Porque excesso de adubo também pode ser prejudicial. Por que eu passo a recomendação de metade da dose? Porque você vai colocando aos pouquinhos esses elementos para a planta absorver devagar, absorver com calma. Não coloca tudo de uma vez, tudo bem? Depois que você passou desses quatro meses, que deu tudo certo, que você foi observando, que não teve nenhuma queimadura de folha nem nada, você vai considerar a frequência de adubação normal, como está na recomendação da embalagem do produto que você usa. Entre esses adubos que eu indiquei, por exemplo, tem lá a frequência de aplicação do adubo mensal, a cada dois meses, a cada três meses, e você segue direitinho o calendário do adubo para sempre entregar nutrientes para as plantas. Além da adubação via solo, a gente também vai fazer uma aplicação foliar. Quando a gente faz uma adubação foliar, a gente entrega o nutriente mais rápido para a folha. Mas não se enganem, adubação foliar não é melhor do que adubação via solo. É só uma via mais rápida de entregar o nutriente, onde ele é necessário ali na parte aérea da planta. Mas adubação via solo, ela é imprescindível. A adubação foliar, você pode usar um adubo foliar completo também. Tem vários no mercado, como adubo forte jardim líquido, você pode usar, seguindo a recomendação do fabricante, ou revigorax, por exemplo, da empresa Insetmax, da linha Ouro Garden. Também é um produto muito bom. Você pode usar algum desses dois produtos para fazer a aplicação foliar na sua planta em deficiência nutricional para ajudar nesse processo de recuperação. E pessoal, quanto tempo leva para a gente começar a ver resultado da adubação do jardim? Quanto tempo leva para a gente ter uma planta em estado de deficiência nutricional responder a esse nosso tratamento. Eu fiz um vídeo falando sobre isso para que você alinhe as suas expectativas em relação à absorção de nutrientes e resposta da planta à nutrição. Eu vou deixar aqui para você assistir. Até o próximo vídeo e até mais! Tchau! 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 Tchau!